Estamos começando um tópico sobre controle externo e sistema de controle interno para concursos, não é isso? Para falar de controle externo e sistema de controle interno, nós vamos falar não só de Constituição, mas vamos além da Constituição para mostrar alguns elementos de sistema de controle interno que podem ser engobados dentro deste tópico de edital para concurso. Por esse motivo que eu estou aqui substituindo o professor de Direito Constitucional. Meu nome é Frederico Tescarolo, vocês estão fazendo o curso comigo de Administração Financeira e Orçamentária e esse tópico de controle externo e sistema de controle interno, eu também vou estar passando com vocês. Então o que nós vamos fazer nesse tópico? Nós vamos falar sobre controle externo e sistema de controle interno com o enfoque, com o viés das regras aplicadas para o governo federal. Justamente pela autonomia que tem os outros entes da federação para poder fazer, para estabelecer normas, podem existir algumas diferenças dos mecanismos de controle da União para dos outros entes da federação. Então nesse tópico de sistema de controle nós vamos falar, entre outras coisas, além do que existe na Constituição, sobre questão de tomadas de contas ou prestações de contas e diferença de mecanismo de controle interno para controle externo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar mostrando o que tem na Constituição a respeito de controle. Na Constituição a gente começa a falar de controle lá pelo artigo 70 da Constituição. E aí para facilitar, quando a gente estiver mudando de norma que a gente estiver usando, eu vou estar sempre mudando a cor do fundo dos textos legais. Então toda vez que a gente estiver falando de Constituição Federal, nós vamos falar de Constituição usando essa cor verde para facilitar você saber de qual a norma que nós estamos falando. Quando a gente for falar de lei de responsabilidade fiscal, nós vamos usar outra cor. Quando a gente for falar de 4, 320, a gente vai usar outra. E se precisar de falar de outras normas, a gente vai ver que a gente vai no mínimo falar de mais um decreto. A gente vai complementando com cores diferentes para você saber de qual embasamento legal que nós estamos tirando o texto. E para eu também poder ganhar um pouquinho de espaço aqui e não ter que ficar colocando toda vez qual é a norma que nós estamos usando. Então nós começamos. A fiscalização da União e das entidades de administração direta ou indireta. Então aqui nós já estamos colocando uma norma que se aplica para a União e para a administração direta ou indireta da União. Não é isso? E essa fiscalização vai ser de cinco tipos. Contábil, financeiro e orçamentário, operacional e patrimonial. Este conjunto de controles, eles vão ser o objeto, na íntegra, o objeto de contabilidade pública. Mas para a gente aqui, a gente que está estudando para concurso e já fez administração financeira e orçamentária, a gente já vê que a fiscalização financeira e orçamentária está incluído, a contabilidade que tem a obrigação de fazer os registros financeiros e orçamentários, não é isso? A fiscalização patrimonial, o patrimônio público, toda aquela preocupação de se é da União ou se não é da União, está sobre a guarda de quem, toda essa preocupação com os bens públicos, sejam eles móveis ou imóveis, são objetos dessa fiscalização e a fiscalização operacional. Então esse que é o objeto do controle que nós vamos estar falando aqui quando a gente fala de controle. Contábil, financeiro e orçamentário, operacional e patrimonial. Essa regra pela transcrição da Constituição, ela é uma regra para a União, não é isso? A fiscalização da União e das entidades de administração direta e indireta. Daqui a pouco a gente vai ver que algumas atribuições de controle do governo federal também vão ser repetidas nos outros entes da federação. A gente vai ver especificamente onde está isso. Mas, então começando, o nosso controle através de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da União, vão ser relacionadas à legalidade, está em conformidade com a lei, legitimidade do gasto, economicidade, não é isso? Relação custo-benefício, tá? E, além dessas três, a questão relacionada às receitas. A aplicação das subvenções e renúncia de receita. E esse assunto, aplicação de subvenção e renúncia de receita, a gente já viu que ele é um tópico fortemente cercado na lei de responsabilidade fiscal, não é isso? No intuito de que a administração pública consiga fazer um gerenciamento eficiente dos seus recursos, inclusive na parte de arrecadação, por isso essa preocupação com renúncia de receita, e também na parte de aplicação de subvenções, não é isso? A gente viu que existem subvenções sociais e subvenções econômicas. Então, essa preocupação com relação ao gasto e também com a questão da renúncia de arrecadação, renúncia de receita, são os objetos do controle da administração. Lá no curso de administração financeira orçamentária, a gente fala que o ciclo orçamentário, ele tem, entre as suas fases, uma fase de controle, não é isso? Após você fechar o orçamento, você tem a avaliação desse orçamento. Só que esse controle, ele não acontece só a posteriori. Ele acontece durante a execução do orçamento, e também acontece antes do orçamento ser aprovado, no momento em que essa proposta de orçamento, ela é aprovada, avaliada pelo poder legislativo. E esse controle é exercido por quem? Esse controle é exercido pelo Congresso Nacional, exercido pelo Congresso Nacional como controle externo, e é exercido dentro de cada poder, através de um sistema de controle interno. Então, o Executivo tem o seu controle interno, o Legislativo tem o seu controle interno, o Judiciário tem o seu controle interno, o Ministério Público tem o seu controle interno, e a gente vai ver que esses controles internos também, num segundo nível, são feitos de uma forma integrada. Então, além de cada ente da Federação fazer o seu controle interno, a gente tem um controle interno que é integrado, desculpa, cada um dos poderes de um ente faz o seu controle interno, a gente também vai ter a integração destes poderes para fazer um controle interno integrado. Então, agora que a gente já viu qual é o objeto de fiscalização, fiscalização, contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Para você juntar isso tudo aí, é só você lembrar que do ciclo orçamentário e financeiro, necessariamente você tem que fazer a contabilidade desse ciclo, e tudo o que você gerencia nesse ciclo orçamentário e financeiro pode implicar em variação patrimonial, por isso você faz o acompanhamento patrimonial, e um acompanhamento operacional das atividades que estão sendo realizadas. Muito bem, agora que a gente já viu qual é o objeto da fiscalização, a próxima pergunta é quem está sendo fiscalizado, quem está sujeito a este controle interno dentro de cada poder e o controle externo realizado pelo Congresso Nacional. Então, quem vai prestar conta? Quem está sujeito a essa fiscalização? Quem está sujeito a este controle externo e controle interno? Presta conta qualquer pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, pessoa pública ou pessoa privada, que, de qualquer forma, utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre, ou seja, mexeu com o dinheiro público, mexeu com bens, valores públicos, está sujeito a essa fiscalização. Então, se a União, por exemplo, fizer um convênio e repassar recursos para o Estado, esse Estado vai estar sujeito a fiscalização do recurso da União? Olha, vai ser uma pessoa jurídica de direito público, não é isso? que vai estar mexendo com o dinheiro da União. Então, vai estar sujeito. Se a União pegar o dinheiro dela e fizer um convênio com uma ONG para que essa ONG utilize recurso, ela vai estar fazendo uso do dinheiro público da União? Vai. Então, ela também vai estar sujeita a fiscalização. Então, mexeu com o dinheiro da União, utilizou, arrecadou, guardou, gerenciou, administrou dinheiro, bens e valores doente, no caso da União, que sejam da União ou porque ela responda, estão sujeitos a essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Ok? Então, essa é a regra aqui para o recurso da União. Tá?